MÚSICA 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 Olá, meu nome é o YouTube, bem-vindo ao meu canal DJ, MJ, GameCraft e eu agora vou fazer um vídeo de Minecraft, o meu Black Launcher é Pro. Vou aqui, deixa eu ver essa daqui, ah pessoal, aqui é uma série de mods, eu vou mostrar mods para vocês, vamos entrar aqui, ok, vamos esperar um pouco, vamos demorar aqui um pouco, pronto, vou colocar um modificativo, deixa eu colocar, se não tiver problemas, pronto, o mod é do encanto, então pessoal, olha aqui como pega isso aqui, coloca, pega uma espada, clica, ele aqui ó, para colocar fogo, para jogar ele longe, para ser enquebrado, para ser normal, mas com um forte, e para colocar ela vertical, é muito legal esse mod, agora outro mod, o mod do mais itens em criativo, é legal ó, e aqui ó, aí o mod também do bloco de comando, eu sei como usar ele, pessoal, você coloca aqui ó, você coloca, você clica nele, aí você escreve, barra, 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 jive, jive, aí você coloca arroba, p, arroba, p precisa para mostrar para você mesmo, tá, aí você coloca bem aqui, coloca a id do item, eu vou ver aqui uma id, tipo isso daqui ó, se você tivesse tão bonito, você quiser uma espada, quer dizer o mapa aqui, 277, 277, barra, jive, arroba, p, separa, coloca a id, 277, aí você separa, coloca, coloca, se você quiser dois, se você colocar dois, assim, separa e coloca dois, mas eu só quero um, você coloca, aí você separa e coloca no, a coisa dele, zero, se você quiser que ele não tenha nenhum risco, vamos, vamos, aperta aqui, você clica ó, aparece ó, ó, né que legal pessoal, esses foram os mods, e até a próxima, tá pessoal?